Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Dia de maquiagem em pele madura por aqui, como vocês podem ver na descrição do vídeo. Eu tô sempre tentando trazer tudo o que vocês me pedem aqui pro canal. E uma das coisas mais pedidas por vocês é pra trazer maquiagem pra pele madura, trazer maquiagem em outras modelos. E hoje o vídeo é em especial pro dia da sogra. Isso mesmo, gente. Dia da sogra. E aqui que tem sogra, hein? Me conta, tua sogra é querida, tua sogra é uma bruxa, uma cobra. Infelizmente, sogra, né, não carrega um peso muito bom com esse título de sogra. Tu pensa em sogra, tu já pensa em... Mas, gente, claro que nem todo mundo é assim. Tem muita gente que foi abençoada, abençoada com sogras muito queridas e maravilhosas. Então, já que hoje é o dia da sogra, a maquiagem é especial pra tu fazer nela, pra tu fazer uma grada. Se ela for querida, retribui esse carinho pra ela. Se ela for uma bruxa, prova pra ela que tu é mais querida. Prova pra ela que tu tá por cima. Até porque depois sua maquiagem tem certeza que ela vai te amar. Como não estamos tendo a sogra por aqui no momento, a participante especial de hoje é a minha. Dinda, linda, Fátima. Ela não tá aqui comigo pra fazer a introdução desse vídeo. Mas, Dinda, quero te agradecer muito, muito, muito por ter sido minha modelo. Ela tem um olho bem difícil de maquiar, então eu acredito que vocês vão aproveitar essa maquiagem não só pra quem tem pele madura, mas como ela é uma maquiagem neutra, também pra quem tem aquela pálpebra superior que é um pouquinho mais inchadinha, sabe? E eu espero muito que vocês gostem. Hoje a maioria dos produtos usados, vocês encontram lá na loja Shop Bella, que é minha parceira. Aqui abaixo vai estar o link da Shop Bella e depois vocês entram lá pra conferir, gente, que vai ter muitas promoções especiais pra esse dia. Então não esquece de conferir. Não se esqueçam depois de conferir lá no blog o resultado final da maquiagem em fotos e também a lista de tudo que eu usei, tá? Então é isso. E se vocês querem saber como é que eu fiz a maquiagem na medida do que, é só continuar assistindo. Ah, como vocês podem ver, gente, já corrigi a sobrancelha e também já coloquei corretivo pra neutralizar a tonalidade da pálpebra dela, já que é mais escurinha. Agora com o jumbo preto da Shop Bella, que é super macio, eu vou fazer um risquinho bem rente à raiz do cílio dela, como se fosse um delineador, sabe? Depois disso, com o pincelzinho de esfumar, eu vou dando batidinhas até criar um esfumado mesmo, como se a gente estivesse trabalhando com sombra. Sempre movimentos circulares. Depois disso, com a sombra marrom da Alice Salazar, eu vou depositar ela acima desse lápis. Já vou dando batidinhas e movimentos circulares também pra não marcar. E aí, pra criar uma transição entre a cor marrom e o iluminador que a gente vai aplicar lá em cima, eu vou vir com um tom de marrom bem clarinho da paletinha da Colos, aquela que é super parecida com a Naked, sabe? E vou colocar acima desse marrom pra daí ficar o esfumado bem certinho. Esfuma, 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 amiga, sem dó, tá? Depois disso, com o preto dessa mesma paletinha da Colos, eu vou depositar com um pincelzinho bem pequenininho, só na raiz desse pretinho, sabe? Vou fazendo um esfumadinho pra depois a gente colocar o delineador em cima. Iluminador, eu vou usar também dessa paletinha Luxurious, o mais clarinho de todos. Eu vou depositar no canto interno do olho e abaixo da sobrancelha. Gente, muito cuidado. Esse que eu tô usando é um iluminador que tem um pouquinho de cintilância, mas não muito, tá? Porque se for muito brilhoso, ele vai marcar nas linhas de expressão. Pra pele madura não é tão legal. Vou fazer um tracinho agora de novo com o Jumbo da Shop Bella, como se fosse um delineador líquido, tá? Mas em pele madura não fica tão legal fazer com líquido, por isso eu escolhi o Jumbo. E eu vou esfumar, gente. O segredo da pele madura é você não fazer traços com delineadores líquidos nem caneta. Ou usar um gel, ou fazer dessa forma, com um lápis bem macio e esfumar ele. Pra dar o efeito de delineador, mas não ficar aquelas linhasinhas que parecem um código de barra, sabe? Cílios postiços pra aumentar esse olhar. Você pode usar também os cílios só da metade do olho pra fora pra aumentar o olhar. Vou fazer como eu. Hora de preparar essa pele. Antes de começar a preparar com base e tudo, eu vou limpar tudo que caiu abaixo. Vou fazer essa limpeza sempre no sentido ascendente, como vocês podem ver. Eu vou fazer um corte mais pra cima pra levantar o olhar. Nada de olho caído aqui, produção! E vou começar agora a preparar a sombra... A sombra não, a Gabriela tá louca. A pele dela, vou usar a base Beige 04 da Vult, da base mate, juntamente com a base 5 da Ultimate Finish, que é a nova. Eu resolvi usar as duas bases, gente, porque a base mate dá uma cobertura muito boa e tem fixação. E a Ultimate Finish, além de cobertura boa, ela tem uma textura mais emoliente, vamos dizer assim, né? Ela não deixa a pele, assim, tão sequinha quanto a base mate, já que a pele madura, ela já é uma pele mais ressecada. Se eu deixasse só a base mate, pode ser que não ficasse tão legal e marcasse ainda mais nas linhas de expressão. Corretivo, de preferência, o mais fininho possível, líquido. E agora eu vou fazer o contorno com pó 06 da Vult. Vou colocar um pouquinho abaixo da maçã. Como a medida tem o rosto mais fininho, eu coloco um pouquinho abaixo da maçã e um pouquinho acima também. Testa, nariz e queixo, faço contorno. E agora é a hora de selar esse rosto, essa base com o pó 04 da Vult. Pó o mais fininho possível, viu gente? Escolhi o da Vult porque ele realmente tem partículas muito finas e elas não marcam daí, assim, nas linhas de expressão. Zona T, primeiro, pra selar bem. E por último, nas laterais, mas muito pouquinho, só pra selar o corretivo e a base mesmo. Nada de colocar pó em excesso pra não preencher demais as linhas e parecer que essa pele tá mais marcadinha ainda, tá bom? Então, lápis preto, minha Dina gosta de usar dentro da linha d'água, então por isso eu respeitei a opinião dela. Eu coloquei ele dentro e um pouquinho afora pra dar um efeito de olho maior. Depois disso, eu vou usar esse pincelzinho da Macrila que eu amo, gente. Ele faz toda a diferença no esfumado inferior do olho. Com a sombra marrom da Alice Salazar, eu vou selar esse lápis. E também já vou vir em movimentos de zigue-zague pra esfumar ele, pra deixar o olho mais natural. Pra não borrar e também pra esse lápis ele não escorrer pros vinquinhos, pras linhazinhas que tem ali abaixo do olho. Máscara de cílios, pra unir os cílios postiços com o cílio natural dela, pra deixar mais natural. E se você tiver feito aplicação somente do meio pra fora, capricha na máscara na parte de dentro, viu amiga? Lápis, eu vou usar essa caneta delineadora da Dylos, de cor natural. Pra fazer com que o batom ele dure mais tempo, ele não escorra nos vinquinhos, mesmo sendo um batom mate. E de batom eu escolhi esse super natural, porque geralmente quem tem pele madura gosta de batom mais natural. Eu escolhi esse que eu amei. Olha como ficou o resultado final, gente. O que vocês acharam? E o antes? E agora o depois? Tcharam! Então é isso, meus amores. A maquiagem de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas, que tenham aproveitado esse vídeo. Comenta aqui abaixo depois nos comentários se vocês reproduziram essa maquiagem na tua sogra, ou pode ser na tua mãe também. Enfim, vocês vão aproveitar bastante aí pra qualquer tipo de pele madura, né? Se não gostou desse vídeo, por favorzinho, dá aquele joinha pra mim aqui, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve, pois teremos muitos vídeos de maquiagem e de outros temas, outros assuntos aqui também. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, meu Facebook é facebook.com.gabimachado. Meu Instagram é arroba Gabimachado e meu Snapchat é Gabi Pracinho Machado. Não esquece também de conferir o blog, tá bom? Vai lá? Vai lá pra ver todo o resultado final da maquiagem em fotos e a lista de tudinho que eu usei, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.